Acabou que tinha me pagado Senhor Bandeira eu estou de saída O apartamento eu dispensei agora Aí se alguém telefonar pra mim Faz um favor em dizer que fui embora É a garota que foi meu amor Diga pra ela esquecer de mim Diga pra ela que seu beija-flor Partiu em busca de outro jardim Eu sou uma pedra que rola Eu vou e nunca mais volto Diga pra ela não ficar sofrendo Porque nem de mim mesmo E eu não sei se vou ou vou Diga pra ela não ficar sofrendo Porque nem de mim mesmo E eu não sei se vou ou vou Senhor Bandeira eu estou de saída Senhor Bandeira eu estou de saída O apartamento eu dispensei agora Mas se alguém telefonar pra mim Passar um favor em dizer que fui embora É a garota que foi meu amor Diga pra ela esquecer de mim Diga pra ela que seu beija-flor Partiu em busca de outro jardim Eu sou uma pedra que rola Eu vou e nunca mais volto Diga pra ela não ficar sofrendo Porque nem de mim mesmo E eu não sei se gosto Diga pra ela não ficar sofrendo Porque nem de mim mesmo E eu não sei se gosto E eu não sei se você E eu não sei se você